5 horas, 1 minuto pelo horário de Brasília, terça-feira, 3 de abril de 2018, excelente tarde pra você, pra você que sintoniza a Rádio Mundial em radiomundial.com.br, na nossa live através do Facebook, na página Anjos e Arcanos, a página Anjos e Arcanos no Facebook, transmite este programa ao vivo pra você, de segunda a quinta-feira. Boa tarde, coração, feliz 3 de abril de 2018, com 23 graus nos jardins, a gente dá início a mais uma edição de Anjos e Arcanos. Sou Marcelo Schmidt, seu tarólogo e amigo de sempre, na mesa técnica e nos telefones, o 10 do Timasso Mundial, o super Jean Lorusso, hoje de live pela Rádio Mundial, hoje de live pra você que sempre, vamos que vamos, coração, telefones do ouvinte mundial, pra você ligar, participar, fazer a sua pergunta para o tarô, 31710221, 31710221, 32624490, 32624490. Anjos e Arcanos no seu dial, Anjos e Arcanos iluminando a sua tarde, o seu consultório espiritual, ajuda espiritual, motivacional, orientação necessária, pra tudo que você queira realizar na vida, sorte é importante, orientação nem se fala, então, venha ter aí, toda a orientação da casa Anjos e Arcanos, consultas presenciais ou por telefone, e você, pra saber mais e agendar a sua, pode ligar para a Central Anjos e Arcanos, no 3868-3302, 3868-3302. O nosso WhatsApp é o 94826-6006, 94826-6006, 94826-6006. Aqui, Anjos e Arcanos, mais uma vez, linhas do ouvinte abertas, 31710221, 31710221, 32624490, 32624490. Eu desejo a todos, boa tiragem de tarô, vamos jogar as cartas, vamos trabalhar a energia dos arcanos, e a orientação da casa Anjos e Arcanos. Então, vamos lá, quem vem por aí, a todos, boa tiragem, alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? Aqui é a Adriele. Oi, Adriele, de onde? Eu falo de Minas Gerais, vim de fora. Estamos na querida Juiz de Fora, com a gloriosa Adriele, pergunte para o tarô, Adrie, seja bem-vinda. Obrigada, eu gostaria de saber na minha área de trabalho. Tá empregada ou tá em busca de uma vaga? Não, estou em busca de uma vaga no momento. Qual a sua área de atuação, Adrie? Então, eu atuo na área de telefonista, nessa área de marketing também. Meio direito ou esquerda do leque de cartas? Direito. A direita do leque, abrindo o leque para você aqui, cartas da direita, espiritualmente a força e a proteção de Oxaguin. Aqui nós temos Jesus Menino, temos a linha das crianças, temos também Ibegis, os herês e também a linha cigana. Seu momento espiritual é de fortalecimento, é de iluminação, é de caminhos abertos, Adriele. Adriele, espiritualmente só há que agradecer. Graças a Deus, Salmo 28 para ti e o 118 é sempre indicado para quem quer conseguir um ótimo emprego. Adriele, dentro do trimestre, oportunidades devem surgir. Será um trimestre muito, muito melhor que o anterior. Então, você terá um mês de abril incrível, de abertura, terá um mês de maio, de calor e de possibilidades, terá um mês de junho, de provavelmente já estar empregada sim. A gente vê cartas positivas na sua tiragem, não tem problema espiritual, isso é maravilhoso. Então, é seguir na luta, seguir na busca desse emprego, dessa vaga, para que tudo saia bem, para que tudo dê certo. Os caminhos estão abertos, rédeas em mãos, para conseguir o que quer, Adriele, aperfeiçoamento, interatividade com o mercado, estar aí usando o meio social para conseguir o que quer é importante. Então, vai bater perna, vai enviar o currículo, porque você será sim premiada com uma boa vaga de emprego e reorganizará a sua vida com muito amor e boas possibilidades. Que assim seja, Salmos 28, 118, querida Adriele, a Casa Anjos e Arcanos, agradece o seu carinho, agradece a sua participação. 3-8-6-8-3-3-0-2, o telefone da espiritualidade, Anjos e Arcanos, 3-8-6-8-3-3-0-2, 3-8-6-8-3-3-0-2. Aqui, alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem é? É a Rosana, tudo bem, Marcelo? Seja bem-vinda, Rosana. Quanto carinho, que vibração positiva. Graças a Deus, que bom, que ótimo. E de onde você fala, Rô? Eu estou falando aqui da Freguesia do Odo, Morro Grande. Legal, Freguesia. Pode perguntar para o Tarô, Rosana. Então, Marcelo, essa semana eu estou um pouquinho apreensiva, assim, porque eu tenho um filho que ele vai fazer 30 anos agora, dia 13 do 7, né? Ele nasceu em 98. E, Marcelo, desde que esse menino nasceu, ele, assim, a gente tem muitos contratempos, sabe? Às vezes eu fico muito triste, criei ele sozinha. E aí eu estou sentindo, assim, eu gostaria que você me desse uma orientação, como passar por essa fase, assim, difícil com ele que eu estou vivendo. De muitos anos já, né? Mas essa é... Agora que ele vai fazer 30 anos, está pior um pouco. Meio direito ou esquerda, Rosana? Meio, meio. Não tem problema espiritual, Rô. Essa questão não está ligada à má espiritualidade, à magia negra, à ação de obsessores. Inclusive, repetiu até as mesmas cartas que saíram para a Adriella. Igualzinha a sequência, porque é muito raro acontecer num jogo de Tarô. É o seguinte, Rosana. Proteção de Begis, de Jesus Menino, Menino Jesus. Proteção da linha das crianças e dos ciganos. Vai fazer o Salmo 28 para agradecer a espiritualidade. Vai trabalhar o Salmo 1, o primeiro Salmo da Bíblia, gente. É voltado aí para as questões familiares. Ô, Rosana, precisa dosar a preocupação e as expectativas que você cria. A pressão que você impõe para esse jovem, 30 anos, aí também já não está mais tão jovem. Daqui a pouquinho já está na meia-idade. Ô, Rosana, não crie expectativas demasiadas para não forçar a barra e não exigir demais dele. E aí ele acaba também tentando suprir aí as suas expectativas e acaba não vivendo a vida dele. Nessa coisa de agradar a mãe, ele acaba não se agradando, porque vive para agradar a mãe tão somente. Então precisa ter aí um equilíbrio com relação a isso, né? A gente sabe que não é fácil ser mãe, né? Diz o ditado, é padecer no paraíso. Rosana, paciência, tranquilidade, muito amor envolvido. A gente vê, sim, nessa causa. A gente vê melhoras na relação de vocês. Mas o conselho que o tarot te dá, Rosana, é para você dividir, dosar mais esse amor que você entrega para esse filho, né? Dividir um pouquinho, trabalhar o seu amor próprio, trabalhar a sua individualidade, trabalhar o seu lado, fazer-se feliz, fazer-se amorosa com você mesma. Porque você é mãe, coração de mãe, nunca deixará de amar o filho. Para quem sabe o que é ser mãe. E no seu caso, você sabe até demais, Rosana. Só que a tudo tem limite, né? Então se você não dosar essa entrega de carinho, essa preocupação que você tem com esse rapaz, você não vive a sua vida e você acaba atrapalhando a vida dele também. Então dar liberdade, porque o verdadeiro amor não prende, liberta. Salmos 28, para agradecer a espiritualidade. Salmo 1, que é ótimo para a família. Olha, Rosana, não vi nenhum problema espiritual, magia negra, ação de obsessores, ataques espirituais, amarrações. Não tem nada, Rosana. Vai viver a vida com alegria, com amor, mas sem pressão. Amar demais vira obsessão num certo ponto, onde tudo perde o controle. Vamos ter calma nisso, Rosana. Vamos conduzir as coisas com mais leveza. Leveza nas palavras, dando um pouco mais de liberdade para todo mundo ser feliz em conjunto, sem pressão. Esse é o conselho do tarô, Salmos 28, Salmo 1. O amor sempre, sempre, Rosana, prevalecerá. Acredite. Um beijo. Anjos e Arcanos, 5 horas, 11 minutos, pelo horário de Brasília. Hoje é 3 de abril de 2018. Estamos numa terça-feira. Eu sou o seu tarólogo e amigo de sempre, Marcelo Schmidt. Este é o nosso momento mágico aqui. Representa um pouco, só um pouquinho, do maravilhoso trabalho espiritual que é realizado na nossa casa, Espaço Místico Casa Anjos e Arcanos. Na Lapa, em único endereço, rua Espartaco, número 155. E também temos aí as consultas por telefone do conforto do seu lar ou empresa. Você pode ligar aí, faz o depósito ou transferência bancária e aí recebe a orientação da casa Anjos e Arcanos. Gente, 5 temas, 5 perguntas para o tarô. Aqui a galera liga, faz uma perguntinha, já ama, já adora. Eu só tenho que agradecer, em nome da Ângela, de toda a equipe Anjos, agradecer esse carinho, agradecer essa força que vem daí sempre, do outro lado do dial e agora também do outro lado das telinhas. Então, muito obrigado, em nome de toda a família Anjos e Arcanos. Este é o nosso trabalho, esta é a nossa missão, orientar você a ser mais feliz, com o equilíbrio espiritual e força interior. É o que você busca, proteção e equilíbrio. Você quer liberdade, mas também quer proteção. Você quer conquistar, mas também quer proteção para não ter os seus bens aí tomados por inimigos, por inimigos ocultos que às vezes atuam, muitas vezes, infelizmente, atuam na magia negra. Nem eles sabem o que estão fazendo, a quem estão recorrendo, mas na ira, na inveja, naquela ansiedade de conquistar, de tomar o que é do outro, acaba praticando a ritualística negativa, acaba se apegando à magia negra. E aí, Deus não gosta disso e isso acaba realmente trazendo problemas de toda a ordem na vida da gente. Então, tem que cuidar da espiritualidade, buscar alguém que trate da sua espiritualidade com leveza, com equilíbrio, mas com força espiritual. Os orixás, os guias de luz, os mestres ascensos, a linha cigana protegendo você, libertando você de todas as dores, aflições e dificuldades. A Casa Anjos e Arcanos atende de segunda a sábado com hora marcada. As consultas podem ser presenciais ou por telefone. Para mais informações, ligue 3868-3302 ou no WhatsApp 94826-6006. Anote aí, WhatsApp da Casa Anjos e Arcanos, São Paulo, Brasil, 94826-6006. Anjos e Arcanos, o seu consultório espiritual. Atendo você agora aqui no Dial Mundial. Alô, boa tarde. Cadê o menino ou menina? Perdemos a ligação. Aqui o Jean Sinaliza já tem outra pessoa. Linhas bombando aí do Ouvinte Mundial. Muito obrigado, coração. Muito obrigado pelo carinho sempre aí. Alô, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vinda. Quem fala? É a Fátima de Guarulhos. Fátima Guarulhos. Muito bom receber o carinho da galera de Guarulhos. Pergunte para o Tarô, Fátima. É o seguinte, eu sou católica, né? Eu frequento também o Centro Espírita Allan Kardec. Aí eu gostaria de saber assim, Marcelo, talvez seja uma pergunta boba, né? Mas será que é o meu caminho mesmo? Ou eu tento em outro lugar? Não existe pergunta boba para o Tarô, Fátima. Não existe, não. E a sua pergunta é nobre, é positiva, porque você quer aí direcionamento espiritual. Isso é fundamental na vida. Vamos ver se esse caminho que você segue, se o que você tem feito espiritualmente está sendo válido. E aí a gente vê aqui se o Tarô mostrar o santo ou o anjo ou o arcanjo regendo o seu momento. Meio direito ou esquerda, Fátima? O meio. Meio do leque para a nossa querida Fátima de Guarulhos. A necessidade de se espiritualizar mais, sim, existe. Se você tem vontade, Fátima, de recorrer aí a uma outra religião, estudar, experimentar uma outra religião, faça bom uso do seu livre-arbítrio. E não se esqueça, livre-arbítrio é para ser usado. Deus nos deixou esse livre-arbítrio. Então, saber usá-lo é fundamental na vida, para quem quer vencer, para quem quer ser sabedor das coisas. Então, Fátima, é importante que você busque, sim, ajuda espiritual, que você busque, sim, uma nova diretriz espiritual, que você busque um novo ensinamento, uma nova doutrina, porque o Tarô mostra essa necessidade, sim. Não que o que você faça não seja bom. É ótimo. São ótimas doutrinas, ensinam demais, mas o seu momento espiritual, Fátima, é de evolução. E evolução, gente, é aprender, é compreender, é experimentar, é vivenciar. Você está no momento de recorrer à nova religião, à nova doutrina, experimentar isso, vivenciar isso, e ver o quanto isso vai te abraçar, o quanto isso vai te satisfazer internamente, porque a espiritualidade é alimento da alma, é de dentro para fora. Então, Fátima, os caminhos estão abertos para você buscar e experimentar uma nova religião. É momento de passagem, de passar de fase, busque isso, sim. Se quiser uma consulta em Anjos e Arcanos, investigar essa questão espiritual é bom, mas aqui a gente vê aqui já, né, um pensamento voltado para os ritos afro, Zumbanda, Candomblé, vai experimentar, vai conhecer, vai ler sobre, não tenha medo não. A espiritualidade já diz, o outro ditado, todos os caminhos levam a Deus, todos, menos o da magia negra. Esse você não pode recorrer, viu, Fátima? Busque ajuda espiritual sempre, estude sempre. Os salmos indicados, 68, para afastar miasmas negativos e espíritos inferiores, e o salmo 46, para obter aí forças superiores ainda mais na sua mente. Querida Fátima de Guarulhos, a Casa Anjos e Arcanos, agradece o seu carinho, a sua participação. Sou Marcelo Schmidt, represento a Casa Anjos e Arcanos. Lá tem o trabalho da médium, sensitiva, angelóloga, taromante, cartomante, minha companheira, a Ângela. Ela faz um trabalho incrível com as cartas ciganas e com o tarô. Consultas aí por telefone, do conforto do seu lar, via depósito e transferência bancária, ou também, se você preferir, ir até o nosso consultório. Sim, pode agendar a consulta presencial. Nosso telefone é o 3868 3302, 3868 3302, WhatsApp 94826 6006, 94826 6006. Transmitindo ao vivo aqui na live do Facebook, escolhe aí Anjos e Arcanos. É só você bater na barra de busca do seu Face, Anjos e Arcanos. Curta e siga a nossa página, curta e siga o nosso trabalho no Facebook. Todo dia, o programa aqui na Rádio Mundial de segunda a quinta-feira. Então, de segunda a quinta, eu vou estar aqui abrindo as lives para você acompanhar o nosso trabalho, conhecer aí o Marcelo Schmidt, a Ângela, conhecer as cartas do tarô. Que tal? Anjos e Arcanos no Facebook, vai lá! Anjos e Arcanos no Facebook, Anjos e Arcanos, nossos telefones 3868 3302. No WhatsApp, 94826 6006, 94826 6006. Aqui, atendo você, alô, boa tarde! 5 e 19, oi! Ô, Valdir de Guarulhos! Pode perguntar, Valdir, seja bem-vindo, querido! Obrigado! Ô, Marcelo, eu coloquei a minha casa à venda e fiz todo o marketing possível, anunciei, eu gostaria de saber se eu vou ser bem-sucedido nessa venda, que eu gostaria de mudar para a praia, para o mar. Bravo, muito bom! A questão aqui vai para mudança em finanças, eu vou porque você precisa dessa venda para acontecer a mudança, então vamos focar na parte financeira desta casa especificamente. Meio direita ou esquerda, Valdir? Direita! É, espiritualmente precisa de ajuda, calma lá, Valdir, vamos devagar, precisa de ajuda espiritual, já fizeram rituais contra a sua pessoa, você, camarada, já deixou muita gente louca de inveja, hein, e já arrumou, infelizmente, e, né, sem saber, inconscientemente, acabou provocando a ira de muitos. É aquela coisa, né, rapaz? Mas é melhor ser, é menos pior ser invejado do que ser um pobre coitado na vida, Valdir. Só que você, no passado, incomodou muita gente. Não foi uma coisa que você quis incomodar, mas acabou trazendo a magia negra, os ataques espirituais ocorreram no passado. As cartas que saem mostram dificuldade, pedem a necessidade urgente de muita oração, de busca de tratamento espiritual. Eu já lhe indico, desde já, Salmo 68, 69, que é a tua contra feitiços, a sequência para ser feita, e o 95, dentro da casa que você quer vender. O Salmo 95, gente, é para limpeza espiritual de ambientes. Pode ser que tenha alguma coisa nesse imóvel? Sim, Valdir, muito provavelmente tem, sim, um impedimento espiritual aí, para trazer atrasos, ou, quando não, trazer especuladores, gente de má fé para fazer esse negócio, e isso acaba trazendo dor de cabeça, você sabe. Então, é importante cuidar da espiritualidade, buscar ajuda espiritual, faz os salmos. 68 e 69 são voltados para a sua pessoa, para a sua proteção espiritual. O 95 é para limpeza espiritual de ambientes, contra obsessores nos lugares. Então, vai fazer os três, ok? Liga para a Casa Anjos e Arcanos, agenda uma consulta lá, investiga isso daí, ok, Valdir? Precisa tratar isso, precisa se libertar disso. O quanto antes você se libertar, o quanto antes você transforma a sua vida. A sua viagem acontecerá, mas vamos com calma, porque para que ela aconteça, existe essa etapa da casa, e não é bom negociar um imóvel, que é um negócio de grande porte, com o espiritual dodói. Não é nada bom, porque aí não atrai coisa boa para comprar, e quando vende, não consegue realizar uma sequência legal. Então, é importante cuidar desse espiritual, porque foi identificado aqui problemas. Você já foi vítima de magia negra, de trabalho de amarração, irmão. Faz os salmos, deverá se sentir melhor com eles. Não esquece o salmo 95 no imóvel que está à venda, e quando quiser aí, liga para o Espaço Anjos e Arcanos, agenda lá com a Ângela, que é quem trata a espiritualidade. Querido Valdir de Guarulhos, muito obrigado pelo carinho, pela força. Obrigado. Vai com fé, irmão. Reza com fé. Um beijo. Abraço, Guarulhos. É isso aí, galera. 3868-3302. Falamos com a Fátima de Guarulhos e com o vizinho dela ali, o Valdir. E agora, quem vem por aí, Jean? Alô, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Tudo bom? Seja bem-vinda. Quem é? É Regina de Cabreúva. Agora já estamos na conexão com Cabreúva, hein? De Guarulhos, para o riquíssimo interior do nosso estado. Pergunte para o tarô, Regina. Marcelo, eu também estou pondo a minha chácara à venda. Eu gostaria de você ver para mim o que isso vai dar. Meio direito ou esquerda, Regina? A esquerda. Eu posso ouvir pela rádio? Porque eu estou no celular. Pode sim, Rê. Pode sim. Um abraço para você e para a Ângela. Obrigado pelo carinho, amor. Obrigado. Vamos lá, cartas da esquerda. Já puxadas aí para a Regina. Espiritualmente, a força e a proteção de Xangô, Caô, Cabicilia. Graças a Deus, tudo vai bem na espiritualidade, Rê. Caminhos mais que abertos na espiritualidade, a proteção do orixá da justiça. Os caminhos estão abertos sob força também de São Jerônimo, São Pedro e São João. Você faz o Salmo 29 para agradecer a Xangô. Faz o Salmo 59 para obter dinheiro. Vamos lá, Regina. Salmo 29 para agradecer o ótimo momento espiritual. Você tem força espiritual, tem proteção. E sim, Regina, você conseguirá a venda, a concretização desse negócio. E o que é mais importante, eu estava até falando sobre isso com o Valdir. Você, Regina, as cartas que saem mostram você vendendo essa chacra rapidamente, fazendo bom uso do dinheiro que entra. E o que é mais lindo ainda no negócio, a pessoa que entra, entra com bom astral. E isso é muito bom, porque o negócio só é bom quando é bom para ambas as partes. No seu caso, Rê, você fará bom negócio e está com uma energia positiva para acelerar essa venda, para proteger esse negócio e para trazer um bom cliente, um bom comprador. Provavelmente poderá até, quem sabe, ficar seu amigo aí, fazer novas amizades em cima disso e visitar a sua chacrinha vez em quando. Salmos 29, 59, caminhos mais que abertos, bons negócios vêm por aí, bons ventos lhe sopram, Regina. O trimestre será produtivo, positivo e de grana. Boa sorte, aproveite bem, meu amor. Um beijo. Anjos e Arcanos, nosso momento mágico vai ficando por aqui. É finito o nosso tempo. Pelo carinho, audiência, participações, estamos no Facebook. Anjos e Arcanos, curta e siga a nossa página, a galera facebookiana. Um super abraço. Galera da live aqui da Mundial, muito obrigado pelo carinho, direção da casa. Super, Jean, muito obrigado. Anjos e Arcanos, liga aí a agenda. 3868-3302. 3868-3302. Coração, força, alegria, vamos ter fé, vamos correr, vamos lutar, vamos vencer com amor. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.